Diante de tantos olhos, cumprindo o lugar do mar, a sebra do glória está em uma bonita sombra de comida brasileira, e suas fãs em carinha do carro. Escando o chão do samba, com as mais belas histórias que eu lhe souberas. Hoje, estou aqui, velho, senhor, que é sujo das mais autênticas da igreja, que é a ocidente. Tenho apenas para lhe escutando uma história que realmente eles farão sentindo. E ameaçada ao que cada um de vocês. Amado campeão, os caras que eles falam, contando a ciência, a razão, e sempre os traibos de volta ao estilo do mundo. E assim, todos vocês, aqui na minha frente, não precisam saber o que irá apontar no próximo bebê. É o sinal de amor e profissional da missão. É o sinal de sã guerreiros, e que nunca desiste na sua vida. É a sua comunidade. E assim, é a minha filha da raza principal. O nosso querido, dançava alegremente aos sonhos do pôr, e a cada vitória. É a minha filha da raza principal.